Às vezes Não posso acreditar Onde consegui chegar E ao teu lado vencer Por vezes Dou por mim a cantar A forma de te abraçar E poder reviver A forma de olhar Sentir-te respirar O jeito de me proteger Ficamos ao luar Sem medo de errar E ao teu lado adornucer Só de ti eu sei aquilo que te dei Agora o que me dás não vou voltar Atrás das cartas que escrevi Pensando em ti as folhas que gastei Quando te imaginei Quando te imaginei Te imaginei Às vezes Não posso acreditar Onde consegui chegar E ao teu lado vencer Por vezes Dou por mim a cantar A forma de te abraçar E poder reviver A forma de olhar Sentir-te respirar O jeito de me proteger O jeito de me proteger Ficamos ao luar Sem medo de errar E ao teu lado adornucer Só de ti eu sei aquilo que te dei E a todo o que me dás Não vou voltar Atrás das cartas que escrevi Pensando em ti as folhas Que gastei quando te imaginei Tchau Tchau